Os agricultores brasileiros já contribuíram muito para o avanço do país. E os engenheiros coreanos com a tecnologia mundial. Nós já inovamos com o plantio direto. E nós inovamos com carros modernos, tablets, smartphones e tratores avançados. A gente implantou a agricultura de precisão e muitas outras técnicas. Já estava na hora de unir essas forças. Viemos da Coreia do Sul para ser o seu novo parceiro. Nós somos a LS Tractor.